Alexandre, nos últimos dias só se fala da Mulher Maravilha, né? Em todo lugar na internet, em todo lugar, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. É, o filme estreou aí recentemente e eu acredito que muitos fãs estão ansiosos e procurando boas HQs e indicações de leitura sobre a Princesa Amazona. E sabe quem mais tá ansioso e procurando boas indicações? Quem? Quem? Sabe quem? Quem? A Evolukit. Ah, Evolukit. Esse programa é um patrocínio, então, da Evolukit. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Ok, trouxemos aqui pra vocês, gente, algumas HQs que são relativamente fáceis de encontrar, recentes, né? Porque não adianta a gente falar algumas coisas e você fala, ô, onde é que eu encontro isso daí? E até selecionamos algum materialzinho importado, se você fala inglês, que você pode procurar aí na Amazon. As coisas do fundo do baú estão sempre lá no papel jornal. Aqui vamos dar algumas coisas mais acessíveis aí, que a ideia é comprar e conhecer mais a personagem mesmo. Bom, e pra começar, galera, um dos orgulhos do Danielzinho aqui, enquanto editor... Ah, vamos começar, então, pelo melhor já, do top do top. E que momento legal, né? Porque tá bem fácil de encontrar esse clássico do Jorge Pérez aí nas bancas, né? A Panini acabou de lançar três volumes. A gente já sabe, mas não deveria contar pra vocês que um quarto vem aí, porque acaba num cliffhanger, o terceiro aí, né? Então vai ter um quarto. E, meu, a gente já gravou um programa, pode assistir aqui em cima, tá linkado, comentando com bastante detalhe essa saga. Só que é, basicamente, a origem definitiva da Mulher Maravilha, pra mim, assim. É, e o terceiro volume é bem legal, porque tem o encontro dela com o Superman e o Darkseid, né? Tem um quebra-pau deles bem bacana. Ah, é, o encontro desenhado pelo Bernie ainda. É, bonita. Arte final do Pérez. É, Bernie e Pérez fazendo o primeiro beijo deles, né? Muito, muito bom. Muito legal. Mas não vamos nos alongar demais, até porque tem um programa inteiro sobre isso. E a gente falou sobre Origins. Essa daqui não é a única Origem que tá disponível no momento, galera. O Grant Morrison resolveu fazer a sua abordagem da Origem da Mulher Maravilha. Só que aí ele dissociou a Mulher Maravilha que a gente conhece, ambientou nesse selo da Terra 1. Já tinha saído o Superman, já tinha saído o Batman, e agora saiu a Mulher Maravilha do Morrison. O que você achou? Eu não achei... Eu tava esperando muito, porque eu adoro o Grant Morrison. Eu gosto muito do desenho. O Yannick Paquette fez o mostro do Pântana e tal. Eu gosto muito do desenho dele. Eu achei que ia ser... Eu tava com mais esperança, assim. Mas eu gostei. Ela é uma HQ curta. Acho que ela não tem tanto espaço pra o Morrison trabalhar tudo que ele queria nela, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue pontuar algumas questões bem interessantes. E ele faz uma coisa que ninguém teve muita coragem de tocar até o momento, né? E ele toca sem dó, que é a questão de você ter um bando de mulher morando numa ilha durante a eternidade. Então, provavelmente, elas vão ser lésbicas, né? Porque elas têm que se relacionar com alguém. Sim, sim. As Amazonas são inspiradas na ilha de lésbicos e tal. Tudo bem, sei lá, sim, mitológico, né? E ele toca isso aqui, toca muito bem na questão. Eu achei bem bacana, cara, essa ideia dele. Como você falou, não é tão explorada quanto podia, né? Mas eu acho que ele foi até onde uma companhia, uma mega companhia como a DC Comics permitiu que ele fosse. É uma origem bem diferente da Mulher Maravilha, mas vale ver como uma segunda opinião aí. E a Mulher Maravilha, ela é desenhada com a cara da Sacha Gray. Então, você já percebe que os dois tinham uma intenção aí de aumentar um pouquinho o nível, né? Sacha Gray é uma atriz pornô famosíssima. E, falando em origem, ainda tem uma terceira origem disponível, que a gente falou bastante sobre ela no vídeo do reacimento. Também tá linkado aí. E aqui, o Danielzinho é o editor. Ó, aqui estão os dois encadernados gringos, né? Que compila o volume 1 e o volume 2, que eles chamaram de Year 1. Qual que é o lance? Tem o Greg Hulka, que escreve muitíssimo bem, tá cuidando dessa fase nova aí. E ele conta a história da Mulher Maravilha em duas linhas temporais. Uma contemporânea, que é desenhada pelo Leon Sharp. E o ano 1, que é desenhada pela Nicola Scott. Desenha muito bem, inclusive. E esse ano 1, retoma todo o lance de Temecira. Como é que ela se relacionava com a mãe dela, com a Hipólita, com a Antioca. Com detalhes, né? E muitos detalhes. Muitos detalhes, assim. Com as amizades que ela fez lá, os treinamentos. Então, me usa muito bem, explica muito bem como o funcionamento de Temecira, assim. Se vocês gostaram desse lado do filme aí, que foi uma das partes mais legais do filme pra mim. Eu também achei. Aqui explora muitíssimo bem esse lado. Eu gostei do filme A Caracterização das Amazonas. Eu também. E o lado contemporâneo da história também é muito legal. Ele insere a Mulher Maravilha em conflitos bem atuais, assim. De guerrilhas e tal. Ele dá uma visão completamente diferente da Mulher Maravilha. Ainda homenageando o Pérez. Homenageia alguns clássicos, assim. Alguns dos... Homenageia o William Mottomarston, o criador. Inclusive tem até um doutor Pérez e tal. Ele faz umas brincadeiras assim. Ele não renega nada, mas reconta tudo. E tem um detalhe, gente. No nosso vídeo do Renascimento, muita gente tá perguntando lá, mas esse é um bom momento pra ele começar a ler revistas ADC? Cara, se você nunca leu nada da Mulher Maravilha e quer começar a ler agora, essas HQs aqui são ideais. E o Renascimento não vai ter momento melhor pra começar a ler a personagem. Porque ela tá renascendo. E as histórias são de excelência, são muito boas. Aqui tá saindo mensalmente. Deve estar agora nas bancas aí o segundo volume. 52 páginas, 7,50. Os encadenados ainda não estão previstos pra sair aqui no Brasil, né? Mas você já pode adquirir esses outros TPs aqui e ir na banca pegar a revistinha. Também é fácil de adquirir a fase do Brian Azzarello, não originalmente publicada no universo DC, porque aí isso tem que correr atrás de muita coisa. Mas a panina tá republicando a fase completa e provavelmente vai chegar até o fim, na forma de encadenados capa dura. Do jeito que o Greg Ruka cuida do Rebirth, o Brian Azzarello cuidou da Mulher Maravilha no começo do 9,52. E fez uma excelente saga. A gente é unânime em falar que se não é a melhor, certeza que é top 3 dos quadrinhos do 9,52. Eu concordo. E uma das melhores fases da Mulher Maravilha que eu já vi. De todos os tempos. De todos os tempos. Depois da saída do Azzarello, cai bem assim. E é bem esquecível, não precisa, que é da Meredith Fit e o David Vindt. Não precisa, totalmente descartável. E a panina tá compilando, já são dois volumes. O Sangue, né? Que é esse primeiro aqui. E o Direito de Nascença. Se encontrar, eu acredito que dá pra encontrar ainda na Amazon, em grandes lojas, assim. Já compra, porque são volumes relativamente baratos. Acho que é R$29,90, R$32,90 cada um. E é muito, muito legal. Explora um lado do Olimpo, assim, que é absurdo. Ele vai dando um nó. Mesmo o Pérez não conseguiu explorar essa parte da mitologia tão bem quanto ele. O Pérez deu grande pontapé, né? Porque até então a gente sabia que elas eram criação dos deuses, tal. Isso daí fala-se desde o início da Mulher Maravilha, mas nunca foi com um viés tão forte quanto o Pérez trouxe. O Pérez realmente inseriu os deuses mitológicos lá, aparecendo e personificados e tal. E o Brasarelo, ele levou isso a inésima potência, cara. É, e ele coloca os deuses atuando mesmo na Terra, assim. E ele moderniza muito os deuses do Olimpo, né? Porque ele imagina, pô, eles não vão ficar pra sempre lá com roupas de grego e cravinho, não sei o quê. Um meio Sandman, né? É, bem Sandman, de modernizar os personagens, assim. Então tem pessoa no bar, tem a deusa Discórdia, que é uma mulher toda sensual, se veste toda modernosa, assim. E continua fazendo as entregas dela, eles continuam atuando como Deus, só que eles são bem modernizados. É ótimo. É ótimo mesmo, galera. Isso aqui vale a pena, viu? Se vocês tiverem que fazer uma opção aí de comprar algum material dos 52 que está saindo, vai na fé. Prosseguindo, grandes histórias dele, da Mulher Maravilha, essa aqui é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas a gente selecionou porque ela é muito emblemática. Porque a gente pega, provavelmente, o maior ilustrador de HQs de super-heróis, não estou falando desenhista, estou falando ilustrador mesmo da atualidade, que é o Alex Ross, e fez, no aniversário da Mulher Maravilha, no último aniversário dela, ele fez uma celebração com a HQ, o Espírito da Verdade. Saiu aqui originalmente, se não me engano, pela Abril que saiu? Foi, num albão, assim, né? Saiu do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha. E depois a Panini compilou no encadenado que a gente não tem aqui, a gente tem o gringo. É, que são os maiores super-heróis do mundo. Encadenado bonito, hoje em dia é raríssimo, difícil pra caramba de encontrar. Podia isso aí, podia um relançar, hein? É, e a história dela é bem bonita, bem tocante, assim, e o Alex Ross, meu amigo, está mandando muito. Eu defendo que o Alex Ross, em termos de indumentária física, da representação física da personagem, pra mim ele criou a Mulher Maravilha definitiva. Ela é forte, mas ela não é uma bodybuilder, assim, como às vezes ela é retratada. E ela também não é magrinha, porque ela é uma amazônia, então ela tem que ter uma musculatura vigorosa. E cada movimento dela traz uma energia, Daniel. Ela, ao mesmo tempo, ela tem essa energia, ela tem uma classe, saca? Você realmente acredita que ela é uma filha, é uma semideusa, é uma filha de Zeus. E ela também, cara, ela passa um senso de calma, de paz e de humildade. É, o amor, assim, a inspiração do amor mesmo. E aqui essa história é muito hábil, que ela tem 40 e poucas páginas, é curtinha, é uma graphic novel. Olha essa cena aqui dela levantando um tanque. E aí mostra várias missõezinhas dela, desde coisas tipo, conversando com um governante lá nos Estados Unidos, em Washington, até missões em países árabes. Várias missões, assim, curtinhas, tipo um dia a dia da Mulher Maravilha, assim. E a importância dela pra todos os povos. E sempre passando essa mensagem de paz mesmo, né? Que é o que o lance da Mulher Maravilha, a grande sacada é essa, né? Ela é uma guerreira perfeita, nata, capaz de encarar deuses na porrada, só que ela prega principalmente a paz. Mensagem da paz, é, exatamente. E o Alex Ross pega isso muito bem e faz uma história curtinha, que consegue representar muitíssimo bem essa faceta da Mulher Maravilha. É, legal. E pera lá, Lê, antes de continuar, tem um recadinho da Evolukit. Bem lembrado. Você tem problemas com espaço em sua casa? A sua cozinha está bagunçada? A sua biblioteca está desordenada? O quarto do seu filho parece uma zona de guerra? Evolukit é a solução. Com a linha Montan de Evolukit, você adapta seus móveis e otimiza o espaço. Como esse incrível closet para pequenos ambientes. Aí cabe de tudo, quadrinhos, tênis, mochila e o seu filho. E confira a linha exclusiva do Pipoca e Nanquim e muitas outras soluções para o seu lar. O link na descrição é o Evolukit. Que bosta! Acho que tá bom. Aí vem a vinheta, pum, já volta pro programa. Agora, gente, a gente selecionou algumas histórias que algumas delas saíram no Brasil há um tempinho, mas elas estão sendo relançadas lá fora. Então, se você fala inglês, você pode adquirir esses encadenados aqui. E uma delas é recente. 2016 essa daí, essa daí nunca saiu no Brasil mesmo, né? Ela tá indicada a Weiser de melhor história original, né? Melhor graphic novel. E é da Gil Thompson. Gil Thompson, ela fez coisa do Sandman. Ela fez aquele Pequenos Perpétuos. A Festa da Delírio. Ela fez... Ela já concorreu a Weiser e ganhou por uma HQ maravilhosa chamada Beast of Bird. Queria lembrar também, nunca saiu no Brasil, sensacional de cachorros, de gatinhos, enfrentando o sobrenatural. É uma ilustradora de mão cheia. Vocês estão vendo algumas imagens aí na tela de como o desenho dela é bonito e particular, assim. Aí é que ela pega e lançou esse The True Amazon. Que conta bastante da origem dela em Temisira, do dia a dia dela ali. E ao contrário de muitas pessoas, ela percebeu uma sacada muito boa. Percebeu que a Diana é filha da Hipólita, a rainha de Temisira. E ela cresce como uma menina mimada. Uma menina bem chatinha, que tem todo mundo fazendo as coisas que ela bem entende, assim. E geralmente eles ficam mostrando a Diana sempre legal, sempre boazinha, sempre amorosa e tal. Aqui ele põe ela... A Jill Thompson coloca ela como uma menina chatinha. E até o momento que acontece uma coisa na vida dela, que ela repensa tudo e fala Eita, eu tô sendo uma chata, egoísta, boba, sabe? E aí muda tudo. E é muito bem feito o jeito que ela desenrola isso tudo, sabe? Tem uma hora que eu gosto muito do nascimento, porque fala-se muito que a Diana foi feita... Do barro. Do barro. A Hipólita foi lá e mudou ela do barro. E ninguém nunca explicou isso muito bem. Fala que às vezes Zeus foi lá e mandou um raio da vida. Aí tem o lance do estupro. É sempre meio bagunçado. Aí aqui ela explica muito bem. Envolve um canto da Hipólita. Que as sereias vêm, pegam numa concha, levam pra Poseidon. Poseidon acha maravilhoso. Extrapola. Aquele canto é ouvido no mundo inteiro. Naquela noite todo mundo tem calma. O canto chega em Zeus. Tem toda uma parada muito mitológica. Doida demais, assim, sabe? Ela explora muito bem. E é mais um passo na evolução desse lado mitológico da Mulher Maravilha, sabe? Ótima HQ. Muito legal mesmo. Outra coisa que você também pode ler em inglês, que é recente, é a Sensation Comics. Que nos Estados Unidos saiu como uma revistinha mensal. E a grande sacada disso daqui é que são criadores conhecidos. Então, por exemplo, tem a Gail Simone, que escreveu ela por um tempo. Exato. E uma fase boa ainda, inclusive, né? Fase bacana. E ela, cada criador, acho que a história da Gail Simone é com o desenho do Ethan Van Siver, que desenha o Lanterna Verde. Então são criadores bons fazendo histórias bem curtinhas e bem pontuais da Mulher Maravilha. Então você fala, pô, quero conhecer várias facetas e várias interpretações do mito da Mulher Maravilha. É isso daqui. Sensation Comics. Só tem inglês. Não chegou aqui no Brasil. Não sei se a Panini vai trazer algum dia. Duvido. Não é o tipo de material que eles costumam publicar, essas histórias curtinhas e tal. Mas começa muito bem. O segundo volume já é um pouquinho razoável. E o terceiro dá um declínio até que foi cancelado. Mesmo assim, eu acho que vale a pena, cara. Principalmente o início da Sensation Comics. A gente vai deixar os links aí se tiver na Amazon. Boa. Essa daí eu não li, mas agora essa daí que a gente vai falar é bem polêmica. Eu lembro de ter lido algumas coisas. Nunca li a saga completa. Porque quando eu li, sinceramente, eu achei uma porcaria. Saiu lá pela Abril, né? Saiu pela Abril. E é essa daí, ó. Mulher Maravilha, do Mike Deodato. Mike Deodato, nessa época, gente, a gente é fanzaço da arte do Mike Deodato. Mas aqui ele estava contaminado. Não só ele, como toda a indústria estava contaminado pelo vírus Imed. Então a Mulher Maravilha que nós temos aqui é aquela Mulher Maravilha que tem uma cinturinha desse tamanho. Com os cabelos tudo assim. Um peito gigantesco. Ele faz um uniforme completamente esquisito. De couro. Com uma jaquetinha. Muito sensualizado da Mulher Maravilha, assim. Todas as Amazonas, as roupas delas encolhem, assim. Vira tudo muito, muito sexualizado. A Diana usa esse uniforme. E uma outra Amazônia, que eu não lembro qual que é. Uma loira que acaba assumindo o poço da Mulher Maravilha. É tudo uma tranqueirona, assim. Mas é uma fase que... É uma fase bem despretenciosa, assim, né? Tem muita gente que gosta. Eu já ouvi falar... Que, obviamente, muita gente gosta. Pois é. Tá em vários rankings aí de boas HQs da Mulher Maravilha, assim. Eu sempre torci o nariz. Peguei esse encadernado aí por curiosidade. Mas ainda não voltei pra ler. Bom, o Deodato ficou um tempo grande, né? Com a ator da Mulher Maravilha. Aqui tá tudo compilado nesse Wonder Woman by Mike Deodato. E, coincidentemente, ele saiu na edição 100 de 1995. Quem assumiu na edição 101? John Byrne. Esse cara. Aí sim. E o Mike Deodato, ele deu um lado todo... Além de mudar o visual, ele deu um lado todo bad girl pra Mulher Maravilha. Mas ficou bem diferente do que o pessoal tava acostumado, assim. E aí o John Byrne, ele volta com a missão de... Bom... Resgatar, né? Resgatar. Preciso voltar pras origens. Volta com o uniforme bem mais clássico. E a Diana volta a representar tudo que ela representava até então. Por mais que o Byrne, em 95, não seja aquele mesmo Byrne de 86, 87, que resgatou o Superman, ele ainda tava muito bem aqui. E ele faz o basicão com a Mulher Maravilha. Então é sair na porrada com o Dark Side e o cacete. Ele faz o que ele faz melhor. E a arte dele, meu, é sempre sensacional. Eu gosto muito dessa fase, assim. Acho bem legal. Bem acima da média. Porque o John Byrne, quando se fala de John Byrne, é difícil alguma coisa abaixo da média. Ele é sempre bom ou muito bom, né? Até o início dos anos 2000, pelo menos. E ele conhece muito bem toda a cronologia da DC e tal. Então pra ele parece muito fácil, assim, esses conflitos que você falou, esse desenrolar de trama, assim. Ele é um cara muito que conhece tudo do universo DC, basicamente. Então ele trabalha muito bem e muito fácil, assim. É uma leitura bem gostosa. Novamente, isso aqui saiu pela Abril, em formatinhos e espaçado. Mas saiu lá fora agora, Wonder Woman, by John Byrne. Isso aqui, eu acredito que, de repente, seja uma boa pedida pra Panini trazer dentro do... Ah, Lendas da Mulher Maravilha com Byrne. Podia ter um negócio assim, né? Teve a do Pérez? Por que o próximo não do Byrne? Panini, escuta a gente, hein? A gente sabe o que tá falando. Tem outras GHQs bacanas agora, que normalmente saíram aqui. A gente mencionou a fase da Gayle Simone, e a fase da Gayle Simone foi publicada originalmente pela própria Panini, mas é fácil de encontrar pela Igomoss. É, o círculo é o começo da Gayle Simone, e tem desenho do Terry Dodson com a Rachel Dodson, que é sempre um destaque. Eu adoro o desenho do Terry Dodson, acho maravilhoso, assim. Maravilhoso, maravilhoso. E aí tem uma fase muito boa da Mulher Maravilha e é fácil de adquirir, né? Não sei se... Acho que é a fase de adquirir. Fácil, são edições recentes da Igomoss, mesmo pelo site deles, vocês conseguem correr atrás. É, uma história boa, assim, bem... nada espetacular como a do Pérez, como a do Brazarelo, mas legal, bem gostosa de ler, assim. É isso aí, gente, indicando uma porrada de boas HQs aí da Mulher Maravilha. Deixa aí nos comentários boas dicas pra gente também, né? Porque, claro, não lemos tudo, então a gente precisa de dica também. Deixa aí, comenta com a gente, tá bom? E se gostou desse programa, compartilhe com todo mundo, o máximo de pessoas possível, e deixa seu joinha. Valeu! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí